Salve família Sombinário, beleza? Aqui é o Jorge e nesse vídeo eu vou falar sobre mais um desses plugins de processamento dinâmico automático que são plugins novos no mercado que ajudam muito na hora de você limpar as frequências, tirar ressonâncias, tirar alguma frequência indesejável eliminar também facilmente colisão de frequências entre instrumentos é um tipo de plugin bastante útil que você ganha muito tempo com eles na mixagem aqui no canal eu já falei de plugins semelhantes como o Suf, o Goofos, da Som Theory e agora eu vou falar aqui do DS-EQ, da TB Pro Audio tem um outro plugin desse tipo que eu gosto muito, que é um dos meus favoritos que é o Meldo Production Spectral Dynamics que eu já falei em alguns vídeos aqui no canal, como mixagem de contrabaixo você encontra falando um pouco desse plugin também da Meldo Production que na minha opinião é um dos melhores e agora eu estou testando esse aqui que eu estou achando muito legal, muito completo e muito fácil de mexer também tem várias opções e é bem competitivo então vamos lá explicar um pouco da interface dele antes de a gente partir para a prática você pode aumentar um pouco a escala da GUI, aqui da interface gráfica vamos deixar um pouco maior aqui para a gente ver direito o plugin ele é intuitivo, aqui você vai ver um espectro de frequência e alguns pontos, alguns nodes de frequência para você enfatizar o que você vai querer cortar então quando você dá um boost, vai enfatizar o threshold nessa região e aqui embaixo os controles das frequências você pode fazer um low cut, high cut os controles básicos que a gente tem em um equalizador normal você pode solar a banda de frequência, você tem um slope da frequência selecionar a frequência, a sensibilidade dessa frequência e o kill, a largura dessa frequência aqui a gente tem o slope que ele vai fazer meio que um tilt na onda você priorizar mais os graves e médios graves ou priorizar mais os médios e médios altos em frequências de ar e a selectividade você prioriza como que vai ser a largura dessas bandas que o algoritmo for detectar se vai ser mais estreita, mais cirúrgica ou se for mais larga, mais abrangente o ataque e o release, que é a velocidade de atuação aqui do threshold aqui você tem um recurso bem legal para você ter um controle maior da redução de ganho e aqui também para você controlar o máximo de redução de ganho e aqui custom threshold, achei isso aqui muito legal que você pode pegar um arquivo de áudio, por exemplo que tem uma certa faixa de frequência para você atuar em cima do instrumento ou da master que você está fazendo por exemplo, se você estiver na master, você pode pegar uma versão de uma música masterizada e ele aplicar os cortes de acordo com o threshold custom que você está aqui eu tive bons resultados utilizando o próprio arquivo de áudio como referência para ele controlar as ressonâncias, controlar esse áudio eu vou mostrar ele aqui na prática então vamos lá, né? e aqui a gente tem controle de dry-wet para você fazer uma dosagem paralela de efeito e uma das características que eu achei muito útil desse plugin é esse quality aqui você tem a qualidade eco, que é uma qualidade mais baixa que vai poupar bastante CPU normal poupar bastante CPU também e aqui as opções de você ter high, ultra e ultra 2 cada vez que você vai subindo vai aumentando a qualidade de detecção do plugin a qualidade sonora também porém vai consumir um pouco mais de CPU mas nos testes que eu fiz aqui em sessões com bastante plugins e plugins pesados cara, o modo ultra e ultra 2 rodou suave aqui nas minhas sessões e cara, a qualidade muda muito, cara muda muito mesmo, viu? se você, por exemplo, fazer uma comparação com outros plugins aí do mercado você tem que fazer uma comparação no mínimo com ultra ou ultra 2 para você ter uma qualidade sonora decente então o ideal é você, na hora da mixagem, usar o modo normal ou eco e ali no ponto que você for renderizar que você terminou a sua mix você colocar o modo ultra 2, tá? para você ter aí o máximo de qualidade ele também vê controle de oversampling, né? ele duplica aí o oversampling interno em duas ou quatro vezes ideal para quando você estiver tendo muitas distorções do seu áudio relativo aí ao sampling rate ele tem modo left to right, né? estéreo e mid side no caso aqui eu estou com a instância do plugin mono, tá? mas ele funciona em mid side também e o analisador, né? se ele vai analisar o right, left, mid side bypass ele vai focar aqui só na banda de frequência e o modo delta que é muito útil para você ouvir apenas o que está sendo removido e também o controle de side change agora vamos aqui para a sonoridade testar ele aqui primeiramente aqui no track de bateria com bastante pratos e room com bastante sobras assim vamos lá vou desligar aqui o curso do track hoje por enquanto antes você viu que ele limpou legal estou no modo aqui normal, tá? vou colocar no modo ultra agora você vê que fica mais acurado no modo ultra, né? e assim, a elevação de CPU não é tão grande então dá para você usar tranquilamente no modo ultra ou ultra 2 durante a sua mixagem claro que no caso aqui eu só estou com a track, né? como ele está no modo ultra 2 ele demorou um pouquinho mais para responder vou botar aqui no modo normal isso aqui é o que a gente está removendo quando você clica em delta em sloop você prioriza as bandas de frequência como se o ponto de detecção do threshold fosse uma equalização tilt, né? através aqui do sloop e aqui um controle que eu achei muito legal que é o custom threshold cara, verdadeiramente útil isso aqui você pode carregar um sample aqui ou qualquer análise de áudio ou você pode simplesmente gravar o som que está chegando no input do plugin eu vou fazer isso ok, vou ligar agora ele vai usar a própria referência o próprio arquivo, né? para detectar aqui o threshold dele você pode enfatizar isso aqui no threshold nesse ponto aqui esse Game Reduction STR ajuda muito e com o custo do threshold ele vai direto onde precisa esse é um recurso muito legal particularmente eu gostei muito antes ele deu uma limpada, né? tirou bastante ressonância agora vamos ver aqui em outro tipo de trilha no violão, por exemplo eu estou usando a versão demo, tá? então de 90 em 90 segundos ele dá um corte no som do plugin, tá? esqueci de avisar essa é uma das limitações da versão demo então é um violão que tem bastante boom bastante médio, grave, grave e frequências bem ásperas também nas frequências altas ali eu vou usar aqui o custo do threshold, né? para ele já pegar o que é necessário mesmo do violão beleza, você pode carregar, tá? um arquivo de áudio aqui você pode exportar uma curva específica importar e favoritar os seus os seus custom thresholds aqui no plugin vamos ligar então você viu que ele foi então você viu que ele foi direto nas frequências mesmo que estão sobrando do violão o custo do threshold é muito legal que você nem precisa usar muito as bandas de frequência ele já vai automático dessa forma ele funciona de uma forma mais automatizada ainda antes então ele removeu umas frequências bem irritantes ali, né? das cordas perfeito, cara muito bom mesmo mas vamos ver agora aqui no track de vocal você vê que é uma sessão que já está bem carregada, né? de CPU usar o que custa um thresholds usar o que custa um thresholds estou apontando um caminho eu quero manter minha vibe conectando frequências a frente você não sabe quem está lá do outro lado desconfio da luz então é uma voz que tem bastante ressonanças e artefatos que vem do auto-tune ali, né? do efeito de tune mais agressivo então acaba gerando algumas ressonânciasinhas e vamos lá remover isso com o plugin como eu coloquei aqui no modo custom threshold ele vai muito direto aonde precisa de uma forma automática sem você precisar mexer em muita coisa estou apontando um caminho eu quero manter minha vibe conectando frequências a frente você não sabe quem está lá do outro então ele tirou os S, né? trabalhou aí na simulância do vocal vamos ouvir no panorama geral, né? como que ele soa na mix estou apontando um caminho eu quero manter minha vibe estou conectando frequências a frente você não sabe quem está lá do outro lado desconfio da luz yeah, 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 yeah estou apontando um caminho eu quero manter minha vibe eu quero manter minha vibe conectando frequências a frente você não sabe quem está lá do outro lado desconfio da luz yeah, yeah, yeah estou apontando um caminho eu quero manter minha vibe conectando frequências a frente você não sabe quem está lá do outro lado desconfio da luz yeah, 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 yeah ele automaticamente encaixou o vocal na mixagem de uma forma praticamente automática e a velocidade que eu fiz isso foi impressionante usando o recurso de custom test eu botei aqui na qualidade normal claro que vai ficar bem melhor se a gente colocar, por exemplo, ultra vai ficar perfeito ele limpou o vocal de uma forma muito legal gostei muito desse plugin realmente um plugin bem competitivo e com preço até um pouco mais acessível do que os seus concorrentes então isso aí fica essa dica monstruosa aqui do canal e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e aí